Durante a história da psicanálise, desde suas origens, desde o primeiro grupo que Freud organiza para poder montar um dispositivo, levar a gente a uma clínica, desenvolver uma teoria, uma pergunta se fez sempre presente, qual é a formação de um analista? Como é que se faz um analista? Freud era médico, poderíamos dizer inclusive que era um médico neurologista. Havia alguns outros médicos, mas inclusive dentro do próprio grupo, um dos que trabalhavam com Freud, foi processado por fazer prática ilegal da medicina em um determinado momento e foi aí que Freud escreve acerca da psicanálise ilegal e começa a fazer todo um debate acerca do que seria a formação de um analista. No caso de Lacan, Lacan também é um médico psiquiatra, a psiquiatria começava seus passos autônomos, poderíamos dizer, e Lacan abandona de alguma forma a psiquiatria e se dedica à formação própria de seus colegas em tanto analistas. E aí que se abre também uma porta muito grande entre os analistas que trabalhavam com Freud, existiam médicos, também psicólogos, psiquiatras e diferentes pessoas formadas formadas em diferentes carreiras ou cursos acadêmicos. A pergunta de hoje é como é que se forma um psicanalista? Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Psicanálise e Filosofia. Olá, boa tarde, Alexandre Simones. É um prazer estar com você conversando sobre um tema que aparece recorrentemente tanto para pessoas iniciantes, tanto para pessoas iniciantes que começam a ouvir pela primeira vez acerca da psicanálise, quanto por grupos de psicanalistas experientes. Como se forma um analista? Qual é a formação do analista? Como é que é o percurso do analista? É um tema de legos, podemos dizer assim, e de experimentados, de experientes. Para tentar ir contornando essa pergunta, eu gostaria de saber como é que você descobriu a psicanálise? Como é que começou sua formação como analista? Para onde que foi? Quais foram os caminhos dessa formação? Ótimo, boa tarde. É um prazer estar aqui, Daniel, com você e, de certa forma, já com as pessoas que estão aqui e estarão aqui junto de nós todos pela via do podcast, uma iniciativa muito interessante, esse podcast que você propõe entre psicanálise, filosofia e fazer com que algo desta ordem tão importante que você ressalta, a formação do psicanalista, possa, de certa forma, chegar um pouco mais próximo das pessoas e também se tornar algo um pouco mais esclarecido, debatido, abordado, como que se dá esse importante tema. E, pois bem, para tentar conversar um pouco, já a partir dessa sua questão inicial, eu gostaria de recorrer a algumas lembranças que eu tenho. Porque, no meu caso, se deu o seguinte, como que foi essa minha aproximação em relação à psicanálise? Eu, desde criança, garoto, pelo fato de ter um familiar próximo, bem próximo ao meu, que era um psicanalista, já naquela época, quando eu visitava a casa dele, eu via uma biblioteca com muitos livros. Na minha casa também, meu pai também tinha uma biblioteca, então isso fazia uma certa semelhança entre aqueles dois lugares, uma certa comunicação. E, em meio àqueles livros, eu via uma coleção com aqueles vários livros, com aquela capa da mesma cor, e depois eu vinha compreender que eram as obras completas de Freud, da edição estándar. Mas aquilo dali, de certa forma, sem que eu compreendesse muito bem, eu vim entender depois que já me chamava a atenção. Mais ou menos, enquanto eu olhava para aqueles livros, eu posso dizer que, de certa forma, eles já começavam a olhar para mim, de certa forma. E essa, então, é uma primeira circunstância, a partir desse encontro mais imagético, e mediado pelos livros, mas, sobretudo, por uma certa aparência, por uma certa forma de se mostrar. Qual era a idade? Qual era a idade? Ah, eu era um menino 12 anos, 13, nessa faixa, 10, 12, 13. E o que aconteceu? Eu estou ressaltando isso porque essa questão do olhar, do ver, aí eu já estou trazendo aqui alguns elementos que eu fui compreender depois. Mas essa é uma forma de captura interessante porque eu também, um pouco depois, enquanto eu era garoto, adolescente, eu me dediquei muito, fui muito apaixonado pela astronomia. Então, eu fui um astrônomo amador. Então, a questão do telescópio, a pulsão escópica, o ver, eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu vi Saturno e os anéis de Saturno. Aqui dali foi como se o mundo se abrisse para mim. A primeira vez que eu vi no telescópio a Lua e as crateras da Lua. Porque isso também me remetia a um dizer materno, que minha mãe, quando garota, disse que um dia, andando com minha tia em tal lugar, foi visitar tal pessoa e lá tinha um telescópio e ela viu. Aí eu ficava vendo, o que é isso? Já está sendo uma coisa bem indípica, o que é isso que minha mãe viu? Mas o que aconteceu? Essa questão escópica se colocou ali, inclusive eu, astrônomo amador, menino, eu fui um dos primeiros aqui em Minas Gerais a fazer uma foto amadora do cometa Halley, quando ele passou. Não sei se você se lembra, foi em 86 que ele passou, o cometa Halley. Então, eu acordei de madrugada para tirar foto, estimulando qual seria o tamanho do cometa, se era fácil de ver ou não, a calda. A última passagem dele, que havia sido acho que em 1910, as histórias do cometa. Então, eu estou dizendo o seguinte, que por ali, algo deste se apresentar ao olhar, que inclusive depois se desviou um pouco para essa questão da astronomia, já se colocou. Então, ficou tudo ali meio embaralhado, essa questão daquele interesse pelos livros que se colocaram diante do olhar e um certo enigma e atração que ali se colocaram também. Depois vai ficar um pouco mais claro o que eu estou enfatizando nessa questão tão peculiar, porque eu quero dizer que tem algo da formação analítica que diz muito respeito às nossas entranhas, por assim dizer. Algo muito que nos toca com muita força. Algo que não é, a meu ver, da ordem de uma externalidade, mas pelo contrário, alguma coisa muito íntima. E aí, o que se passa? Aí, depois de um tempo, eu ingressei na Universidade Federal de Minas Gerais. Ali, nós estávamos em torno de 88 para 89. Então, comecei a fazer um curso de psicologia. Saí do que era, então, o segundo grau e ingressei na universidade e comecei a cursar psicologia. E o que aconteceu? Próximo da minha residência, uns quatro, cinco quarteirões, estava funcionando há pouquíssimo tempo a primeira instituição propriamente lacaniana de psicanálise em Belo Horizonte, que veio de uma dissidência de uma instituição anterior, como é muito comum na história da psicanálise. Então, ali, analistas, e eu era um garoto ainda, ali eu tinha 18 anos, analistas estavam já há uns dois anos, talvez, constituindo uma instituição, e essa instituição era, na época, o Simpósio do Campo Freudiano. Uma primeira ali, um primeiro coletivo mais específico, mais regular de analistas. E como essa instituição é muito próxima da minha casa, e essa pessoa que eu mencionei antes, esse parente, ele era um analista que estava nesse grupo. Então, ele me apresentava ali os folhetos, na época, do que estava acontecendo, e falou por que você não vai lá, frequenta. Aí, aquilo também despertou interesse. Então, eu falei, vou lá pra ver. Outra vez esse interesse de ir lá pra ver. Como era muito perto da minha casa, eu ia lá praticamente todos os dias. E ali eu era um menino, ainda. Eu era um menino, 18 anos de idade, e os analistas ali, outra geração anterior a mim, ou duas gerações anteriores a mim, dependendo da situação, ali se colocavam. E eu começava a frequentar. Então, eu frequentava aquela instituição, ia em cartéis, ainda não, ia em jornadas, grupos de estudos, participava de diversos seminários. E ali era muito interessante, porque foi um momento de descoberta, pra mim, de fato, do universo analítico e lacaniano, e, ao mesmo tempo, era um momento muito vívido, de efervescência, de constituição, um momento, assim, do nascedouro de uma instituição de psicanálise lacaniana em Belo Horizonte. Então, era uma descoberta em vários aspectos. Então, eu sentia muito aquele espírito de vivacidade, né, de busca, de interesse, somado ao meu interesse, pra mim, então, era uma descoberta. Eu frequentava, e no início, era uma língua estrangeira, um sânscrito, né? Então, eu me lembro, eu fui lá, assisti um seminário de um psicanalista, eu fiz sobre Hamlet e o desejo do analista. Aí, escutava umas coisas, mas o que é isso? Alguns outros mais clínicos, outros fazendo fronteira com filosofia, subversão do sujeito dialético e desejo inconsciente freudiano, né, já era difícil até, assim, peraí, que título é esse, né? Mas era interessante que ali eu ia me encontrando com uma certa estrangeiridade. Difícil de início, mas eu fui persistindo e, aos poucos, eu fui me ambientando. Eu digo que era um momento de nascimento de várias coisas, porque era engraçado como que as coisas são pitorescas. Ao lado dessa instituição, à tarde, quando eu ia, tinha uma casa, e ali tinha uma banda ensaiando um rock nas alturas. Então, era psicanálise e rock, psicanálise e rock. Essa banda se chamava, depois eu vim descobrir, é porque a rua onde isso funcionava se chamava Rua Pouso Alto. E essa banda era a banda Pouso Alto, né, que tempos depois veio a ser, mudando de nome, o Skank. Então, ali era o nascedor do Skank, e ali o meu encontro, né, com a música, escutando o Skank. Então, esse foi um universo de muita descoberta. E eu fazendo o curso de psicologia. Queria dizer que, ao mesmo tempo que fazia a universidade, frequentava esse grupo, ia fazendo parte de uma história da cultura da cidade, universitária, psicanalítica e artística, musical. Isso tudo acontecendo ali, no cenário de Belo Horizonte. Eu fazendo a universidade, em paralelo, frequentando a instituição e já iniciando, assim, sendo tocado por alguma coisa que eu estava tendo uma relação de pontes, de ir e vir, hora entendia mais, hora entendia menos. Começava a ler já alguns textos de Lacan, sempre li os textos de Freud, porque frequentava também a biblioteca da universidade, sempre levava os livros para casa todo final de semana. Então, era essa efervescência. O fato de eu iniciar já formação analítica em paralelo, bem cedo, até trouxe uma certa dificuldade para eu continuar fazendo o curso de psicologia, porque eu já estava muito ali, inoculado pela psicanálise. Então, eu falei, não, o campo da psicologia é um curso mais generalista, aberto a várias perspectivas, e eu querendo só ver psicanálise. Então, eu falei, vamos levando. Mas deu, no final das contas, mas trouxe essa consequência de, talvez, não é bem uma escolha. Eu queria salientar aqui, acho que isso é muito importante em alguns percursos, a dimensão do encontro. Então, esses detalhes pitorescos que eu estou colocando aqui, com mais ou com menos lateralidade, não é só a psicanálise, mas para ressaltar o que eu acho que é muito importante na formação de um analista, a dimensão do encontro com a psicanálise. E aí, se você me permite só mais um detalhe, aí tem um ponto muito curioso. Enquanto eu estava fazendo essa formação, a formação universitária também, daí a pouco eu iniciei um processo analítico. Foi o meu primeiro trecho, minha primeira fatia. Então, ali começou, que era um analista que ficava em Belo Horizonte, num bairro que se chama Savassi, e lá tinha um prédio que tinha uma concentração de analistas tão significativa que ele era chamado de Torre de Freud. Ainda hoje existe. Então, era Torre de Freud. Em frente tinha um cinema, que hoje não existe mais, e ali, então, era análise, descer, ia ou sessão de cinema. Então, tinha uma efervescência, aquele circuito dos meninos universitários que iam para análise, iam para instituição, iam para o cinema, discutia, ia fazendo uma movimentação, que eu achava, naquele momento, de muita vivacidade. E aí, o que se passa? Mas, num dado dia, aí foi o momento que eu tomo como um certo momento junto desse percurso, obviamente, já com o efeito da análise, me parece, que foi um momento, a meu ver, muito significativo, que até hoje eu me lembro desse momento. Porque aí, sim, é que eu posso localizar, isso se deu comigo, acho que se dá, na formação analítica, de algum modo, como que, de fato, a relação com a psicanálise e a formação, por mais que possa ter esses aspectos do livro, do estudo, do seminário, o aspecto universitário, os discursos que colocam ali a nossa relação com a psicanálise como um encontro com o campo do saber, a psicanálise, ela só, de fato, se instaura quando, de fato, ali nós temos um encontro com algo da ordem do inconsciente, propriamente dito, né? Uma formação do inconsciente. Como que isso se deu? A meu ver, né? Um dado dia, eu estava lendo um texto de Freud, das obras, daquelas obras completas que, né, eu vi, elas me viram, e aí, eu me lembro que eu adormeci. Era um... Após o almoço, algo assim, eu li um pouco, fiquei meio sonolento, adormeci. E aí, eu comecei a sonhar. E eu sonhei que eu estava dormindo. No mesmo lugar, naquele sonho que é meio decalque da realidade. Eu sonhei que eu estava dormindo. E aí, de repente, eu, no sonho, esse é o sonho, eu abro os olhos e olho em direção, eu estava na cama, olho em direção aos meus pés e tinha uma televisão. pequena, televisão preta e branca, que era a minha televisão, no meu quarto. E essa televisão interessante, que talvez alguns hoje vão ter dificuldade de localizar, mas lembra a televisão quando tinha o sintonizador, ficava meio fora de sintonia e passava aquelas faixas pretas? Televisão, inclusive, que a gente fala, quando não pega bem, fala, ah, está dando fantasma, olha o termo, né? Hoje não tem mais isso, né? Quando dava a imagem meio duplicada, né? Mas nesse caso, passava aquelas faixas pretas, devagar, uma faixa preta que ia subindo, depois outra faixa preta, que isso era alguma coisa ali que precisava de uma pequena sintonia. Eu acho que era isso que eu estava buscando também em relação a tudo que eu escutava, é sintonizar, fazer com que aquele ruído se tornasse mais audível. E, curiosamente, nessa faixa, eu via passando, na minha frente a palavra imago das obras completas. Acordei do sonho, levei esse sonho para a análise e ali eu comecei a me dar conta que naquele momento, ainda que houvesse um esforço, um percurso já anterior, de ir, frequentar, estudar, ler, mas foi naquele momento que, de fato, a psicanálise me enlaçou. Ou seja, eu acho que eu tive que realizar um certo tipo de percurso, um labiríntico ou não, várias vias, até que, talvez, chegasse o momento em que eu estivesse condições de criar as condições ou estar numa possibilidade para que aquilo ali se apresentasse a partir de uma formação do inconsciente, no caso, o sonho. Curiosamente, após esse sonho, curiosamente, sim, né? Por causa desse sonho, eu senti um efeito de abertura do ouvido. em relação àquilo que antes estava meio ruidoso. Eu ainda estava em formação universitária e aí, prossegui, né? Desde então, nunca parei com a formação, obviamente, analítica. E, nesse prosseguimento, depois é que eu dei o passo para a aproximação daquela experiência clínica que ainda se dá dentro do curso de psicologia, né? O que seria uma clínica escola, um serviço escola, os estágios. Depois, me formei e comecei a clinicar um ano, no máximo, depois, poucos meses depois, onde eu estabeleci meu trabalho clínico desde então. ou seja, que houve um momento de um percurso de análise, de um percurso de formação que, então, consistia em participar de grupos de estudo, participar de encontros, depois de que vieram os cartéis, paralelamente com isso, então, o curso de psicologia, por um lado, a música do Skank que estava aparecendo, por outro lado, o cinema, também, pelo que você mencionou, as questões de literatura, Hamlet está presente nas obras de Freud, de Lacan, e, bom, imagino que, justamente por esse mesmo motivo, você foi conduzido, de algum modo, também, a ver algumas obras de literatura, ou seja, que o leque vai se ampliando, não se trata de aprender um processo protocolar, digamos, não é um protocolo técnico de como proceder diante de um paciente, senão que é um conjunto, um leque de elementos que vão se articulando de alguma forma. Certamente, uma circunstância, um encontro, uma sobreposição de elementos, algo um tanto quanto caleidoscópico, que precisa de vários elementos para que uma forma se dê. Junto a isso, eu me lembro também de outros aspectos que eu acho que participam, certamente, da formação. pouco, eu já estava me formando, estava entre me formando, não, eu tinha acabado de me formar na graduação, na universidade, e aí eu comecei a frequentar em Belo Horizonte, o que estava acontecendo naquele momento também? Estava acontecendo a chegada dos ventos, dos movimentos de reconstrução da saúde mental no país. Há pouco tempo antes, nós tínhamos o movimento dos trabalhadores de saúde mental, depois nós tivemos a experiência de Santos, aí em São Paulo, que foi uma experiência emblemática, e alguns profissionais de Belo Horizonte fizeram uma temporada, uma permanência em Santos, principalmente, e levaram para Belo Horizonte a notícia e a vivacidade do que estava acontecendo em Santos. Profissionais que já estavam instalados, eram psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, eu ainda meio menino ali, mas participando aqui e escutando. E aí o que aconteceu? Eu tive também a oportunidade de me aproximar muito de um psicanalista que muito me auxiliou em vários aspectos, me deu ótimos toques, e ele era um psiquiatra também, ele trabalhava dentro do hospital psiquiátrico também, e ele estava naquele momento, ele e uma equipe, construindo, por exemplo, dentro do hospital Raul Soares, que é um grande hospital psiquiátrico, desde os anos 20, funciona em Belo Horizonte, do século passado, eles estavam ali montando o hospital dia. Então, aquele momento que estava sendo montado o hospital dia, era o momento que estava sendo montado o centro de convivência, era o momento que antecede, inclusive, os CAPS. Tinha até outras terminologias, que coisa que veio. Que ano era esse? Que idade você tinha? Ali era 92, 93, nessa faixa. Estamos ali, no início dos anos 90. E ali eu comecei a frequentar, então foi um conto muito interessante, minha experiência com os psicóticos, uma tentativa de, ainda dentro do hospital, criar uma certa cultura de acolhimento, de escuta, de tratamento, diferente da pura e simples internação. Então, era uma certa transformação interna em alguns aspectos, que se debatia, que se encontrava com muitas resistências, entusiasmos, era um misto de tudo. Então, você estava dentro do hospital psiquiátrico criando algumas situações. E eu tive a oportunidade, nessa ocasião, de ter um contato com pacientes psicóticos. Eu começava, então, ali, já a acompanhar, atender os psicóticos, o que fez uma diferença enorme para a minha formação. Essa questão do inconsciente a céu aberto e você verificar, de fato, a autonomia desse grande outro que se impõe, a linguagem que, de fato, fala em nós, muito mais do que nós falamos, os psicóticos escancaram essa questão que, na neurose, nós camuflamos, de certa forma. E ali também havia as apresentações de pacientes, que era muito interessante. Eu achei esse é um aspecto formativo. Depois, eu, profissional mais maduro, como hoje, eu faço apresentação de pacientes, até antes da pandemia. mas a experiência cuidadosa, ética, séria, com a apresentação de pacientes, o paciente que estava ali, tal como, semelhante o que o Lacan fazia e a clínica médica faz, mas com o cuidado de não ser simplesmente, não é uma demonstração, não é uma exibição de casos, mas é a tentativa de um ouvido externo que escuta o paciente, que quer estar ali, e que depois esse ouvido externo junto daqueles que ali estão podem construir com a equipe que está acompanhando o paciente alguma via que faça a diferença no percurso clínico daquele paciente. Então, isso que me interessa na apresentação de pacientes, ouvir ali a vivacidade, a presença dos fenômenos, dos acontecimentos, mas sobretudo a construção de possibilidades para aqueles sujeitos. Essa questão do olhar estranho. Isso se fazia com o grupo, que trabalhou ali. Eu era um participante do grupo que eu assistia as apresentações de pacientes conduzidas por esse psicanalista de outra geração anterior à minha mais experiente. E depois eu participava junto do grupo da discussão e da construção do caso. Seria até mesmo da estratégia clínica, não diria do caso, da estratégia clínica. Foram muitas apresentações de pacientes que eu participei junto desse momento de reconfiguração da lógica da saúde mental, sobretudo na dimensão pública, das políticas públicas na cidade de Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, que vinha acontecendo também em outros estados do Brasil, com velocidades diferentes. Então, foi um momento para mim muito edificante isso que eu chamaria nessa etapa de encontro com a saúde mental, encontro com a experiência da apresentação de pacientes e encontro com a psicose, que foi muito importante para mim. Você, então, começa a clinicar nos anos 90? No início dos anos 90. Nessa mesma época da apresentação de pacientes, em 93, eu comecei a clinicar. Nos anos 90, 2000, 2010, a clínica nesses 30 anos foi sempre a mesma? Não, não. Eu sinto assim, acho que várias coisas vão se transformando, ainda que é. É um misto. Acho que, percebo, situações que se mantêm ao lado de situações que se transformam. Eu não diria nem que é uma manutenção e nem que é uma pura transformação. Acho que o que torna esse espaço interessante, rico e complexo é essa articulação de diversas formas desses dois elementos. É claro que um elemento que se transforma vem, advém da minha própria, meu próprio percurso enquanto analisando, supervisão, ou vamos dizer assim, uma palavra perigosa, mas vamos falar um amadurecimento enquanto profissional. Um amadurecimento nesse sentido, acho que você vai tendo mais traquejo. Uma coisa é você jogar, dançar no início, ser meio duro, como é que fazer esse passo? Outra coisa, você pega o gingado e vai. mais ou menos isso. Então, isso é claro, isso a gente vai absorvendo a troca profissional, a relação. Eu fui depois trabalhar no serviço público também com os drogaditos, o Centro Mineiro de Tóxico Mania, que foi uma experiência muito importante. Lá nós trabalhávamos com o desafio da toxicomania, era uma instituição e ainda hoje existe, referenciada, antes de existir, CAPS-AD. E em paralelo, acho que isso tudo, me referenciando a esses elementos, acho que isso tudo vai trazendo essas diferenças para a clínica. A permanência da formação no sentido institucional, a permanência do grande tecido de formação, que é a análise pessoal, e o aprimoramento da formação universitária, que aí eu fui fazer o meu mestrado de 95 a 97, mestrado, em filosofia e teoria psicanalítica, porque lá em Belo Horizonte, na UFMG, não havia um mestrado ainda que dialogasse com a psicanálise, a não ser na filosofia. Então, uma época muito interessante, nós tínhamos ali professores que abriram esse caminho na interface psicanálise-filosofia. Então, eu fiz meu mestrado em psicanálise-filosofia, buscando ali um diálogo entre psicanálise, linguagem e Wittgenstein. A questão da linguagem Wittgenstein na psicanálise, especificamente o Wittgenstein das investigações filosóficas, o dito segundo Wittgenstein. Isso tudo foi trazendo certas modificações na minha clínica. Depois, assim que eu saí do mestrado, 97, aí eu entrei no doutorado, também em psicanálise e filosofia, na interface. Aí foi de 97 a... Não, foi de 98, eu me tornei doutor, defendi a tese, em 2002. 2002. Então, é um doutorado que, no caso, eu me detive mais sobre a questão do sujeito dos anos 50 a 60, em Lacan, colocando o foco maior na subversão do sujeito e de alérgica do desejo, no inconsciente freudiano. Tudo isso vai adensando. Depois, inicio também... Ah, tem um detalhe. Antes disso, eu iniciei a docência. Eu tive a oportunidade de começar a ser professor universitário, que era professor substituto na federal. Pouco tempo depois de eu me formar. Então, eu já era professor universitário, trabalhei em várias instituições, depois. Tudo isso foi trazendo alterações, a meu ver, na minha clínica. No sentido de, talvez, isso que é interessante, de início, eu acho que a gente fica muito preocupado e hoje eu vejo com os meus supervisionantes em alguma medida essa preocupação e reconheço nela, que também estive ali. É ou não é psicanálise? Isso que eu faço é ou não é analítico? Pode ou não pode? Deve ou não deve ser feito? O analista, como se houvesse ali a roupagem, o encaixe, acho que isso faz parte do início, né? É assim que é psicanálise, não é? Eu diria até uma certa meio psicanálise, meio assim, defender a presença da psicanálise no mundo, uma certa militância, né? E depois eu vou vendo, isso daí foi se depurando, isso vai se esvaziando e a gente começa a verificar que talvez a psicanálise tenha a ver muito mais com uma certa situação mais discreta, menos, assim, é institucional, mas não é ali que está a grande questão, a questão está na vida das pessoas, a plástica do analista é muito diversificada, a gente começa a entender o que Lacan vai dizer na direção da cura, porque o analista é muito livre, muito, muito livre, né? No nível tático, um pouco menos no nível estratégico, desde que ele mantenha e não abra mão da política, que é da falta a ser, né? Então a gente começa a ver isso na prática e não só no slogan, né? O Lacanês vai se perdendo, ainda bem, mas vivi numa época que o Lacanês estava em alta, o que precisava, é uma demarcação institucional, né? Então, convivi com isso, a chegada em Belo Horizonte, né? Da instituição, do jargão e do idioma dos lacanianos. Depois isso vai se esvaziando, né? Mas eu acho que requer um trabalho de esvaziamento, que eu me empenho cada vez mais em fazer, em manter o conceito, mas fazer um esvaziamento daquilo que talvez é muito da ordem do jargão e que eu acho que produz mais um efeito de fechamento do que de transmissão. Então, é isso que vai se transformando, a escuta e também, é claro, o que eu percebo é algo da apresentação e de uma certa sintomatologia, né? O famoso envelope formal do sintoma. Os sintomas dos pacientes vão se alterando em alguma medida. Me lembro, por exemplo, que situações como hoje, que aparecem muito entre os adolescentes, eu atendo, gosto, né? De lidar com a clínica dos adolescentes também, além dos adultos. Os adolescentes, com uma boa antena do que se passa no nosso laço social, anteriormente, eu acho que eles eram um pouco... A questão era outra, assim, do sentido do mal-estar, as apresentações do mal-estar. Por exemplo, essa questão do cutting, a incidência da anorexia, da bulimia, numa proporção, a presença dos corpos, os usos dos corpos, isso tudo, eu acho que traz uma tônica que vai fazendo com o que a gente tem que ficar muito atento a essas transformações. Eu acho que, sim, eu concordo muito, o analista sabendo e devendo localizar em seu horizonte a subjetividade de seu tempo. Acho que esse é o grande desafio para nós. E eu vejo algo disto, em alguma maneira, se colocando na clínica. Uma outra transformação, só para concluir esse ponto, acho que no início a gente fica muito preocupado com aquela indumentária, os sete, o divã, o grande divã, como se fosse ali um holofote sobre o divã, o primeiro consultório com um quadro de Freud na parede. Pois isso vai do porquê? Menos, menos, isso vai se esvaziando. O divã está lá, mas não é aquela grande questão de, vou, ei de te colocar no divã e aí você entrará em análise. Não, acho que a gente tem vias, essa questão de uma clínica peripatética e a dimensão do ato, de fato, que não se materializa tanto nessas questões que são importantes, mas não são necessárias no sentido de que não é ali que as condições estão dadas. Cada vez mais a gente vê que as condições estão no campo da linguagem, no campo da escuta e aí surge a questão da presença do analista. É aí que para mim vem a grande transformação da minha clínica. Então há um percurso que se faz com estudos e os grupos e dentro dos grupos psicanalíticos. Você, então, acoplou de alguma forma a formação acadêmica universitária a esse teu percurso de formação teórica, mas o lado clínico, digamos assim, primeiro a questão com a psicose, depois o que você marcou em relação com o consumo compulsivo de psicoactivos, depois a questão dos adolescentes, isso foi, de algum modo, dando forma à tua clínica. Eu queria destacar um outro elemento que você mencionou no início e aí poderíamos ir encerrando. Você falou de um primeiro trecho de análise. Aí eu fiquei perguntando, houve vários trechos, a análise foi de uma vez e faz 250 anos que está fazendo análise. A análise modificou tua clínica na medida que foi também se transformando? Sim. Perfeitamente. É uma boa questão essa, importante, né? Existe também, querendo ou não, essa imagem, né? Meio Woody Aliana, né? De uma análise que você entra. Eu sempre digo que uma análise ela é feita para você entrar e para sair. Quando você não sai, tem alguma coisa que não está funcionando. Geralmente, podemos começar a olhar pelo lado analista, que talvez tenha algo ali que não proporcione a saída. Mas foram dois trechos de análise e supervisão. Um primeiro trecho com uma analista muito hábil que trabalhava com a clínica infantil que eu acho que para mim fez uma diferença importante. Naquele momento de uma descoberta do lacanismo entre os analistas no sentido coletivo pelo menos em Belo Horizonte, um ordenamento ali institucional disso. Então, era uma analista que participava desse momento também. E depois, um outro analista também participava desse momento e esse outro, anos depois, ele já faleceu. E isso fez uma diferença significativa para mim. Os achados, eu ainda tenho para mim alguns momentos desta análise, alguns momentos de virada desses trechos de análise que foram muito profícuos. e também tem um encontro muito curioso. Houve um encontro quando eu fui para essa primeira fatia de análise, a primeira analista, que eu não sabia que seria uma fatia, quando eu fui na primeira análise, a primeira analista, eu fui a uma referência que eu recebi de um outro analista. Eu acho que isso foi marcante para mim. E esse outro analista, eu acho que ele estava muito imbuído, muito envolvido nesse espírito do lacaniano, o analista lacaniano, que quase que por uma mímica, um exoesqueleto, vai se transformando em Lacan. Eu cheguei no consultório dele, era um consultório minimalista, não tinha quase nada, e ele numa cadeira, na diagonal, numa quina da sala, e eu na outra quina da sala. Meio encantuados. e aquele emblemático, quase a presença de Lacan na Terra, junto de alguns outros. E aí, eu falei com ele algumas coisas, e depois de eu falar algumas coisas, ele me falou algumas outras. Só que ele falou assim, ele pôs a mão assim e falou, um sussurro. Sussurro. Aí eu, como é que é? Deve ser assim, meu menino ali, naquela primeira trecha, ali eu estava com 20 anos de idade, talvez isso, 19 para 20. Aí eu falei de novo, perguntei, e falei até alguma coisa, até naquela, eu estudante, menino, até sobre o pagamento, negociar o valor, alguma coisa assim, menino, às vezes tinha que, para sair, tinha que pegar uns livros, vender no sebo, transformar livro em dinheiro, ia de ônibus, voltar, ou deixava de pegar ônibus para ter mais dinheiro para fazer alguma coisa, naquele momento da vida. Aí eu negociei, propus alguma coisa de valor, esperei ele me responder, aí de novo ele, eu escutava um chiado, até hoje, eu não sei o que ele me falou, né, isso tem uns 30, 30 anos, 31 anos, né, mas foi interessante, que, lembra a questão que eu falei do chiado, do ruído, aqui dali me indicou algo muito importante, que eu fui compreender depois, mas já começou a despontar ali, não é por aí, não é isso que eu quero, enquanto analista, eu acho que, então foi um encontro produtivo, porque, não quero a mímica, não quero a estereotipia, não quero o, não quero Paris em Belo Horizonte, entende? Isso diz muitas coisas, que é Paris, 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 Buenos Aires, as Mecas, né, mas, eu quero alguma coisa que, acho que isso é fundamental, tem que ser mais audível, transmissível, acho que isso até é a minha, que faz marca em mim até hoje, buscar isso, alguma coisa que não fique da ordem do ruído, de alguma coisa que cultua excessivamente a atmosfera de mistério, né, e de aquela coisa meio da esfinge, não é por aí, isso até que me conduziu, aí a analista que eu mencionei primeira, que foi uma experiência totalmente diferente, já desde o primeiro encontro, mas foi muito instrutivo, eu agradeço muito esse encontro com o sussurro, dava para entender que era algo lacaniano, no sentido do jargão, mas, até hoje eu estou aí, né? Bom, mas pelo menos foi um aprendizado pela via negativa, para ligarmos, sim, foi, acho que é isso que conduz, é o que eu sempre digo, posto isso bastante, quase toda semana eu posto no Instagram, algo disso que eu acho muito importante, o que que sinteticamente, eu sempre posto lá, um analista não se forma em um curso, um analista se forma ao longo de um percurso, eu até diria, ao longo de um constante percurso, não é um curso, não é numa mímica, não é num protocolo, não é com uma carteirinha, essa carteirinha, às vezes é o jeito, tem lugar que tem carteirinha, tem até diploma, mas não é isso, né? Isto não dá sustentação nenhuma, sabemos que a questão da análise leiga abre esses efeitos colaterais, certamente, mas também lidar com isso não é regulamentando, com corpos fechados, agora é assim, mas eu acho que é, entre Silas e Caribe, que Freud fala, Silas e Caribe, os dois seres, né? Você vai navegando entre o rochedo ou o monstro, né? Então, a navegação, o percurso, você tem que ir se desviando desses dois grandes problemas, e aí nós vamos abrindo percurso, um percurso constante. Então, não é só com um curso que se transforma alguém em um psicanalista, e não é em um período determinado, digamos, senão que é em um... Você poderia pensar em um percurso como um estilo de vida, como uma forma de se colocar diante da fala? Exatamente, um percurso... O que eu falo também com os meus supervisionantes, alunos, enquanto eu estou atendendo alguém, eu compreendo que eu estou, claro, praticando ali a psicanálise, lidando com todos esses elementos para tentar colocar a psicanálise como uma possibilidade, mas eu estou ali também em formação, que o analista se forma na sua escuta também. O analista se forma quando ele opera um corte, um corte que eu tenho no seminário, eu falei, corte da sessão e corte na sessão. Inclusive, quando eu mencionei que o analista é o corte, quando o analista surge, ele é o corte, o corte com relação ao discurso comum, o discurso da queixa, o discurso agarrado aos traços identificatórios, nesse sentido, é que talvez a gente tenha que verificar que aí sim a formação é constante, ela se dá sob diversos aspectos, já vi propostas de formações as mais engraçadas, mirabolantes do mundo, pasmem, uma vez eu vi uma proposta de formação, aí falo, qual que é? É um encontro aos domingos concentradamente, uma vez ao mês, todo domingo, vamos ver, de manhã e de tarde, eu acho que o analista também tem que ter vida para ele ter clínica, e aí a proposta era ler os textos da coleção standard do 1 ao 23º, talvez até o 24º, que é o sumário, tamanha dedicação, mas do 1, o que é isto? O que isso tem a ver com a presença do analista? Entende? Essa questão acumulativa, gradativa, vai um, vai outro, é gradativa, acumulativa e ainda fast food, no final achando que sai dali, que advém dali o analista, o analista advém, primeiramente, eu sempre enfatizo, da análise, dos trechos ou não, da experiência analítica, e advém, junto a isto, eu acho que de todas essas capilaridades que eu mencionei, algumas que são as minhas, há muitas outras, mas essas capilaridades, as janelas, janos, que Freud tinha em sua coleção, de onde vem a palavra janeiro e de onde vem janela, isso é fundamental, porque é dali que você tem a questão da passagem, essa relação complexa entre o dentro e o fora, isso para mim é fundamental na formação analítica, o dentro e o fora, a oxigenação, isto que eu entendo como de fato é um analista implicado na pólis, implicado no seu tempo, porque ele faz passagens, ele faz conexões, ele está atento e ele vive diversos elementos, sem o enclausuramento, de preferência. Muito obrigado, Alexandre, foi um prazer poder ouvir e poder, de algum modo, observar esse testemunho que você dá de um percurso de análise, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de um percurso que certamente cada um de nós tem a sua marca, a sua peculiaridade e talvez, sobretudo, ao lidar com a psicanálise séria, comprometida, aí sim, talvez nós tenhamos algo em comum, acredito, estou até querendo ver os outros colegas que aqui virão, que esta, de diversas formas pode ser dito, mas que esta seriedade de se pensar e de se viver uma formação constante em andamento, uma formação que ela vai se dando, ela não está pronta, ela não está acabada. Muito obrigado. Muito obrigado. Concluímos por aqui, então. Um prazer. Obrigado.